Novo Mundo é uma novela que tem muito romance, é uma novela cheia de aventura, que vai contar a história da formação de um país. Sua Alteza Real, a Princesa Leopoldina do Brasil. A gente começa a história com a vinda da Leopoldina para o Brasil, das pessoas que vieram com ela para o Brasil. Ele é muito lindo, ele é muito lindo. Acho que estou apaixonada. Sem nunca ter estado com ele? Você acha que é loucura? Acho. Mas toda paixão carrega consigo um bom fardo de loucura. Ai, que lindo isso. Ela não acredita que ela teve essa sorte, porque ela veio para um país lindo, casar com um cara lindo. É uma novidade fazer um personagem que existiu, ainda mais sendo Dom Pedro. Mas era só o que nos faltava. O palácio virar a arcova de tuas amantes. O príncipe é casado com Maria Leopoldina Arque, a duquesa de Áustria. Meu casamento não passa de um acordo entre reinos. Uma mera formalidade. Pois esta mera formalidade está a cruzar os mares até o encontro. Não vejo a honra de desembarcar. Já sinto esta terra como minha. Novo Mundo tem todas as características de uma grande história. Já se viu uma tris de renome para morrer. Na novela Novo Mundo, eu sou Elvira Matamouros, uma atriz portuguesa de comédia del arte, casada com Joaquim. Sou sua legítima esposa pelas leis de Deus e dos homens. Nunca sonharia em me casar com você. Me deu um porra e me arrastou para a igreja, quase inconsciente. Joaquim é um brasileiro, nasceu possivelmente em Salvador e depois começou a se apresentar no teatro de comédia del arte. Vexame, chegar assim e empurrar a carroça A relação do Joaquim com a Elvira é uma relação muito conturbada. E aí ela tem esse grande amor por ele, que ela não é correspondida, e ela é uma pessoa que faz absolutamente tudo para ter esse homem de volta. Meu marido está lá! Para! Ajuda! Para, Joaquim! Ajuda! Ajuda! O alicerce da nossa história chama-se Ana Milman, que é a professora de português da Leopoldina. Me chamo Ana Milman e esse é o meu diário. Você? O Joaquim é... Ele vem de uma maneira muito especial para Ana, porque ela está acostumada com uma cultura séria. Ele vem para trazer talvez uma diversão, uma alegria para a vida dela. Eu estou completamente apaixonado por você. É uma coisa que eu não... Eu não consigo explicar com palavras. E o que está acontecendo aqui? O nosso Thomas aqui é o vilão da história. Mas, para todos os efeitos, ele é o encarregado da segurança da família real. Acabei de encontrar Ana no converso e havia um marujo com ela. Senti algo no ar entre eles. Ele vai se aproximar da Ana porque tem interesse em conseguir intimidade com a família real. Anote uma coisa. Daqui até o final dessa viagem, Ana estará completamente apaixonada por mim. Ninguém vai ficar no meu caminho. Ninguém. Segunda, começa uma versão especial de Novo Mundo. A novela das seis que deu origem a Nos Tempos do Imperador. Que surpresas nos esperam nesse Novo Mundo? A novela das seis que deu a guerra. A CIDADE NO BRASIL